Fala Foguitos, pera, Fala Foguitos, beleza, sou Demento, bicho, porque nesse vídeo nós vamos jogar finalmente um novo minigame X de Champions Sim, ele não era bug, e sim bug de servidor igual aquele arco-íris lá ali, ele não tava aparecendo Mas antes de tudo, já deixa o seu like, se inscreve, compartilha, vamos bater a meta de 260 inscritos galera Confio em vocês, porque assim eu sei que vocês me ajudam demais E galera, mas antes da gente jogar o novo minigame, ó, aqui um novo gesto de caixa secreta E eu sei onde tá o minigame Fashion Star, tem duas opções Primeira opção, ou em algum portal ou dentro do robôzão A mais viável é a segunda opção galera, sim, ela está dentro do robôzão galera Sim, o Fashion Star está aqui dentro do robô Eu fui perceber isso, não faz tempo, tanto tempo, porque o meu celular ele tava carregando É por isso que eu não gravei já logo o Fashion Star Mas se a gente vir aqui, ó, ó galera, Fashion Star, Crazy Runner e Pet Parade Tudo junto, ó, tudo, tudo, tudo junto E galera, isso me leva a crer que o Fashion Star vai ficar no PKXD Mas por quê? Antes da gente ir, porque eu já tô fugindo muito do tema do vídeo Por quê? Porque tá aqui dentro, mas isso não significa nada, mas na minha opinião Ele vai ficar aqui, eu preferia muito mais o XD Champions E galera, eu já desbloqueei algumas figurinhas do XD Champions Mas foi pra testar, pra ver se ele não tava bugado Vem aqui, aí agora desce lá embaixo, lá embaixo Tem muita figurinha no jogo, galera, muita, 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 ó Aqui, ó Venceu o XD Champions Eu venci no mínimo três vezes E galera, pra poder liberar a figurinha secreta Vestido para a festa, jogue uma partida do XD Champions usando o chapéu e a jaqueta do evento aniversário 2023 E esse chapéu e a minha jaquitinha de quatro anos de jogo Agora vamos logo jogar, porque eu já tô fugindo muito do assunto do vídeo Então bora E galera, eu acho que pode sim usar radura, só que eu não vou usar, beleza? Porque pra mim isso tira um pouco a graça Vamos lá Eu gostei muito dessa roupinha, galera Desse fone e tal Não pensava que não ia ter roupinha especial Mas tem, ó Eu já joguei essas três fases A mais chata, na minha opinião, é a da Glitch Porque, cara, é... Eu não sei Eu não sei dizer A melhor fase é a da Maxi e não melhor O Block Dash Só muda que a diferença do Block Dash O do Chambogás pra cá É que os blocos são diferentes Tem como varar, que é atravessar o bloco Que eu já vi algumas pessoas fazendo Só que deve ser bug Ó E isso acontece, galera Às vezes eu sou chutado pra fora do minigame É Às vezes eu sou chutado E quando eu entrar, eu volto Pronto, galera Eu já entrei Ó A mecânica é o seguinte Aqui, ó Três vidas Três vidas Tipo É... Level 1 barra 3 Mas se eu perder uma vida aqui Vai continuar essa mesma vida pros outros minigames Então... Então é melhor vocês economizarem Vidas Ó E no minigame do Flick Se a gente passar por dentro dessa rocha A gente fica lento Ah, não, não, não Aí, ó, galera Só que Quando a gente cai A gente meio que ganha escudo de proteção Só pra ficar mais Né Bora, bora, bora Dez segundinhos Galera E eu já adianto logo O minigame com mais dificuldade pra poder passar É o... Não, não O minigame com mais tempo É o Block Dash Ou melhor Ou a fase da Maxine Aqui, ó Desvir dos blocos É um pouco mais difícil A mecânica desse aqui Porque vem de todos os lados Tem isso Aí aqui Aqui a mecânica é passar por aqui Aí, passei Vocês viram? Eu perdi uma vida naquela fase Minha vida continuou pra essa aqui também, galera Opa Ei, 15 segundinhos Opa E galera Eu vou tentar jogar duas partidinhas Aqui com vocês Só que às vezes, galera O jogo cai Como assim? O... O Wi-Fi cai Literalmente O Wi-Fi cai E eu queria que esse aqui Ele tivesse um tempo Só que um tempo longo Pra pessoa poder Com você passar, né galera Ou pelo menos Tentar zerar O da Glitch É o que eu menos gosto Sendo bem sincero Porque do nada Aparecem os lasers Aqui no meio Ó Já perdi aqui Tá Eu preciso aguentar Mais 20 segundos E depois, galera Vai ficar vindo muito laser Quando eu digo muito laser É porque vem muito laser E como eu só tenho uma vida Isso Complica Ah, não Ah, eliminado Ah, não Então, galera É muito bom Essa fase primeiro Vim de começo Muito bom Porque depois É só te desviar lá Ai Calma aí Ah, ok Ai, a gente volta pra cá E entra de novo nele Ai, ai, ai Aqui, galera Já entrei E E esse minigame aqui, galera Eu gosto muito dele Parece que Ele tem calça Essa roupa aqui Tá Essa aqui é a fase, galera É só tomar cuidado Qualquer coisa Que passa do lado Eu vou tentar Varar um bloco Depois dessa aqui Eu vou tentar Varar bloco Toma É É bem difícil Eu acho E cada vez A velocidade aumenta Essa é a minha impressão, galera Eu vou tentar Ler duas vezes Aqui Em verde Lembrando É aguentar Todas as fases Opa Ai, ai, ai Esse aqui Literalmente É o mais fácil Dos três Aí eu passei Com todas as vidas Não Que eu passei Com todas as vidas E agora É o da Glit Cadê? Tá Pula Ui Dei muita sorte ali, galera Do laser Não vir pro meu lado Porque ele aparece Piscando Opa Passei Passei Aê Dez segundos Dez segundos, galera Dez Ó Ó Ó Isso, galera Vai começar a vir muito laser Aí Passei Uhul Cara Oxi Não PK-XD Já tinha acabado o tempo Meu Deus do céu Que injustiça Tá Última da Glit Que é Do Flicker Que também é Quarenta segundos Ó Eu vou passar aqui Eu fico mais lento Então Então Se você Por acaso Que é ali Vá Pulando Vá pulando Porque Na minha opinião Pode ser bem melhor É melhor Opa Quinze Quatorze Não, não O mais que era só, galera O tempo O tempo passa voando Aqui nesse minigame Opa Ui Ui Cinco Quatro Três Dois Um O ideal, galera É que você passe Na Na primeira fase Com três Com três vidas Ah E olha aqui E a lerência Que é o final E a música E a música É a do Grávida de zero Gestos 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 De aniversário É o primeiro gesto De aniversário E também V Oxi Aê Eu vou tentar Conseguir a figurinha Aqui com vocês Aqui em vídeo Mano Essa caixa aqui, galera Calma aí Deixa ela aparecer Essa caixa aqui Tô E aí Tchau